Música Olá, eu sou Diana Moraes e quero dar as boas-vindas a todos vocês cursistas. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso primeiro encontro. É muito bom ter você aqui. Que bom que você veio, porque com seu entusiasmo e participação, tenho certeza que este será um excelente curso. Mas, antes de começarmos, que tal se aproximar mais dos seus colegas? Olhe para um lado, olhe para o outro. Você se lembra do nome dele ou dela dito no momento inicial da nossa apresentação? Lembra-se? Então, levante-se, aproxime-se e diga. É muito bom ter você aqui. Que bom que você veio. Você é uma pessoa especial. Vamos! Levante-se dessa cadeira. Dê um belo sorriso, um aperto de mão ou um abraço em quem está ao seu lado e repita. Que bom ter você aqui como companheiro de jornada. Que bom que vocês vieram. Você está no lugar certo, porque nós, do pró-funcionário, queremos motivá-lo a buscar e alcançar os seus sonhos. Tudo está preparado para levá-lo à vitória. Sei que neste início de curso, dá um friozinho na barriga, não é mesmo? Uma ansiedade, um certo medo de tudo o que está por vir. Mas não se preocupe. Passo a passo e com muito entusiasmo, você vai descobrir que é capaz de fazer coisas incríveis. Para isso acontecer, queremos que você não tenha medo. Não tenha medo de se expressar. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de aprender, porque estamos aprendendo o tempo todo e ensinando também. O que não podemos é ficar parados no tempo, com medo de tentar. E não pense que o tempo de aprender passou para você. O tempo certo para começar a reaprender é o hoje, é o agora. Quer ver? Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio. Chegar à lua. Ter o emprego dos sonhos. Viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce, e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas. E sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço, não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo, comecei do zero, fiz de tudo, e tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez, todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento. Mas com certeza, permitiu-me ter experiência suficiente para Crescer com humildade. Amadurecer. Ter responsabilidades. Experimentar minha capacidade de empreender para viver. E estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta. Não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Faça com amor e seja o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? Então, qual o seu sonho? É muito bom sonhar, não é? Melhor ainda é realizar os sonhos. E é para isso que estamos aqui. Para ajudá-lo na conquista destes sonhos. Todos nós, do Pró Funcionário, nos preparamos muito para oferecer a você experiências desafiadoras. Mas também positivas nesta incrível jornada que é a descoberta de novos conhecimentos. Então, vamos começar? Você está iniciando hoje um curso de educação à distância. Mas você sabe o que é e como surgiu a educação à distância? Não. Então, vamos assistir a um vídeo que nos contará resumidamente sobre a realidade da educação à distância no Brasil e suas concepções políticas. Vamos lá? A partir de agora, você conhecerá a realidade da educação à distância no Brasil, suas concepções e políticas. A evolução dos processos educacionais no mundo e no Brasil ocorre mediante o desenvolvimento tecnológico, visto que este ultrapassa barreiras e a educação precisa buscar novos horizontes para se modernizar. Para servir adequadamente a aqueles que não tinham acesso à educação tradicional, surgiu um método de ensino à distância, capaz de romper fronteiras e ofertar capacitação profissional, inclusive às donas de casa. Os registros de oferta de educação à distância no mundo são imprecisos. Mas foi em 1728 que o professor de taggrafia Gaulab Phillips publicou na Gazeta de Boston o que podemos chamar de marco inicial da EAD no mundo. Toda pessoa da região desejosa de aprender esta arte pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída como as pessoas que vivem em Boston. Vários países como Suécia, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos ajudaram no processo de desenvolvimento da educação à distância. Contudo, foi na segunda metade do século XIX que a EAD foi institucionalizada através de cursos de formação. Durante a Segunda Guerra Mundial a demanda social por educação cresceu bastante. Assim, surgiram novas iniciativas e métodos de ensino à distância. A partir de então, o avanço tecnológico, o aperfeiçoamento dos correios, o desenvolvimento dos meios de comunicação influenciaram decisivamente os destinos deste método. A partir das décadas de 60 e 70 a teleeducação passa a incorporar o áudio e o videocassete, as transmissões de rádio e TV, o videotexto, o videodisco, o computador e mais recentemente a tecnologia de multimeios que combina textos, sons, imagens, instrumentos de uma fixação de aprendizagem com feedback imediato. programas tutoriais, informatizados, entre outros. Agora vamos saber como a educação à distância teve expansão no Brasil. Assim como no restante do mundo, a EAD no Brasil teve sua expansão a partir do desenvolvimento da tecnologia e da demanda social por educação de qualidade. considera-se como marco inicial o plano sistemático de utilização educacional da radiodifusão como forma de ampliar o acesso à educação com Roquete Pinto na Rádio Sociedade entre 1922 e 1925. Em 1939, o Instituto Técnico Monitor ofereceu o primeiro curso de rádio técnico. A partir de então, vários acontecimentos foram responsáveis pela expansão da EAD no Brasil. As experiências brasileiras, governamentais e privadas foram muitas e representaram nas últimas décadas a mobilização de grandes contingentes de recursos. Com a visão de desenvolvimento na década de 60, o governo federal brasileiro sistematiza a EAD com o acordo entre MEC e CNBB. durante a década de 70 surgem os Programas Nacionais Televisíveis, abrangendo a educação básica com criação de telecursos para o ensino médio e cursos supletivos. Já na década de 80, com a evolução das TICs e a necessidade de capacitar professores, houve a implantação de cursos de licenciatura. Não podemos esquecer da década de 90 em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação especificou no seu artigo 80 a base legal para esta modalidade. O poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Este artigo provocou uma breve expansão na demanda de cursos à distância, mas foi mesmo no século 21 que a legislação delineia os passos da educação à distância em nosso país. com a portaria número 4.361 de 2004 que credencia as instituições para ofertar cursos à distância. O decreto número 5.622 de 2005 regulamenta o artigo 80 da lei 9.394 dessa forma podemos dizer que neste mundo a educação à distância busca novos horizontes com reconhecimento do governo federal. A educação à distância relaciona-se diretamente com o desenvolvimento de uma cultura tecnológica que provoca a atuação dos profissionais em ambientes virtuais. Trata-se de estruturar equipes interdisciplinares constituídas por educadores profissionais de design programação e desenvolvimento de ambientes computacionais para a EAD com competência na criação gerenciamento e uso desses ambientes. Não podemos negar que a história da educação à distância ultrapassou barreiras e preconceitos até se firmar com educação de qualidade e foi o Ministério da Educação que reconheceu a necessidade de administrar novas tecnologias para aperfeiçoar novos métodos de educação no país. Gostaram? A educação à distância é uma revolução na forma de educar que derrubou barreiras geográficas sociais e econômicas. Agora, vamos conhecer algumas das principais finalidades e objetivos da educação à distância no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Fazem parte dos nossos objetivos. Promover a expansão e interiorização da oferta de cursos e programas de educação profissional de nível técnico, graduação e pós-graduação na modalidade EAD. Reduzir as desigualdades de oferta da educação profissional e tecnológica nas diversas regiões do Estado e ampliar o acesso à educação pública de qualidade. Fomentar pesquisas que possam contribuir para a formação de professores da educação básica e assim garantir melhorias na qualidade da educação. Produzir e socializar conhecimentos, contribuindo com a formação de cidadãos e profissionais altamente qualificados, tanto no ensino da modalidade EAD, quanto processualmente na modalidade presencial. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino à distância, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico e investigativo. Aumentar o acesso ao conhecimento, diminuindo barreiras geográficas. Facilitar o estudo, flexibilizando o local e horário das aulas. Possibilitar a aprendizagem por demanda, atendendo especificidades institucionais. Temos ainda como finalidade proporcionar interatividade e feedback imediatos. Formar comunidades colaborativas de aprendizagem. Utilizar diferentes estratégias pedagógicas atendendo a diferentes perfis e necessidades de desenvolvimento de competências. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais. Estimular e apoiar processos educativos que levem a geração de trabalho e renda à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico. Nesta primeira aula da nossa disciplina Orientações Gerais, vamos tratar dos seguintes temas. Vamos conhecer os objetivos gerais do pró-funcionário. Estudaremos o seu contexto histórico, sua organização, seus fundamentos legais e a estrutura curricular dos cursos. Bem, vamos começar falando um pouco sobre o que é e quais são os objetivos do pró-funcionário. O pró-funcionário é um curso técnico de formação em serviço para os funcionários da educação. Ele apresenta conteúdos técnicos e pedagógicos que visam ampliar as competências necessárias para o bom desenvolvimento das atividades educacionais. Seus principais objetivos são formar técnicos em alimentação escolar, infraestrutura escolar, multimeios didáticos e secretaria escolar, visando o desenvolvimento de habilidades inerentes à função, objetivando o aprimoramento da prática, o resgate da identidade profissional e a valorização da profissão. Neste curso, são oferecidos instrumentos importantes para a construção da identidade dos funcionários da educação e sua valorização. Sabe por quê? Porque todos os funcionários da educação são agentes transformadores e formadores. Porteiros, zeladores, cantineiras, secretários. todos são igualmente importantes no desenvolvimento dos alunos. Por isso, devem ser valorizados. O fazer profissional de cada um de vocês movimenta, organiza e impulsiona toda a escola. Hoje, temos consciência de que a escola deve ser um local democrático, onde todas as pessoas são igualmente importantes e que suas opiniões são contribuições significativas na construção de cada projeto escolar. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, os funcionários da área técnica eram quase ignorados dentro das instituições. A eles, cabia apenas executar corretamente suas obrigações. Você já parou para pensar em como surgiu a sua profissão? Então, que tal fazermos uma pequena viagem no tempo e na história para aprendermos um pouco mais sobre este assunto? Vamos lá? Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Aqui, já viviam milhares de indígenas com suas crenças e costumes. Assim que desembarcaram, os padres jesuítas iniciaram o processo de catequese dos índios. Mas as primeiras escolas de formação só foram registradas no ano de 1550, ou seja, 50 anos depois do descobrimento. Os alunos dessas escolas eram, em sua maioria, os filhos dos portugueses e os professores eram sacerdotes jesuítas. Havia muito trabalho nas escolas, além do ofício de ensinar. Por isso, os professores precisavam de auxiliadores que lhes ajudavam em diversas atividades. Estes auxiliadores eram conhecidos como coadjutores. Nas escolas, os coadjutores cumpriam funções diversas, como cozinheiros, sacristãos, pintores, escriturários, marceneiros, entre outras funções. Então, podemos dizer que estes coadjutores foram os primeiros funcionários técnicos da educação escolar no Brasil. Durante o período da República e ditadura, os funcionários assalariados atuavam em quase todas as escolas. Mas, a eles, cabia tão somente executar tarefas e conservar seus empregos. Naquela época, eles não tinham acesso às decisões escolares. Com a Constituição de 1988, estes funcionários foram reconhecidos como profissionais da educação. Os avanços dos sistemas de ensino e das escolas exigiram transformações no conhecimento e nas habilidades e nos valores e nos valores dos funcionários, que só ocorreram com o passar do tempo, com a implantação de cursos como este aqui. Como vocês viram, no início, os funcionários cumpriam suas atividades nas escolas porque possuíam o conhecimento prático da função. Mas, com o desenvolvimento da educação, percebemos que os funcionários técnicos eram tão responsáveis pelo desenvolvimento dos alunos quanto os próprios professores e, por isso, era imprescindível que eles também tivessem acesso ao conhecimento teórico de suas funções. Assim, unindo teoria e prática, o saber fazer destes funcionários se tornaria um diferencial significativo no desenvolvimento das escolas. E, para dar impulso a esse grande passo no aperfeiçoamento profissional dos funcionários da educação, surgiu o pró-funcionário. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Com a Proclamação da República em 1889, houve um aumento da necessidade de funcionários técnicos administrativos na educação escolar em três níveis. nível de gestão, nível burocrático escolar e nível de serviços gerais de apoio. Em 1990, impulsionados pela Constituição Federal, que permitia ao funcionário público a sindicalização, foi definida a política de profissionalização dos funcionários, através da oferta de cursos técnicos profissionais de nível médio. naquela época, os cursos formavam técnicos em quatro especialidades, alimentação, gestão, multimeios didásticos e manutenção de infraestrutura escolar. Em 2004, o MEC assumiu a política de valorização dos funcionários da educação, aumentando assim a oferta de vagas para os cursos de formação continuada. Com o passar do tempo, mais polos de abrangência foram criados, chegando aos seguintes números. Na oferta de 2013-2015, havia 5.599 alunos em 81 polos. Na oferta 2014-2016, foram admitidos mais 571 alunos. A demanda atual de 2015-2017 contempla aproximadamente 5 mil vagas. Sugiro que em casa vocês leiam o caderno didático da nossa disciplina para que conheçam profundamente todo este processo que eu acabei de descrever aqui. Vale a pena conhecer a história dos profissionais da educação. É importante compreendermos também a estrutura dos cursos. Então, prestem bastante atenção e se for necessário, anotem alguns tópicos no seu caderno. Os cursos do pró-funcionário têm uma duração de 24 meses. Atualmente, o pró-funcionário possui quatro cursos. Alimentação escolar, estrutura escolar, multimeios didáticos e secretaria escolar. Todos os cursos são divididos em três módulos. O primeiro módulo é composto por cinco disciplinas comuns a todos os cursos. Chamamos de núcleo de formação técnica geral. Este módulo pretende criar condições para que o estudante, funcionário da educação, desconstrua sua identidade profissional tradicional e a reconstrua como técnico em educação. É importante dizer a vocês que este módulo não é formado apenas com conhecimento sobre a escola e a educação, mas sobretudo por aqueles que estão relacionados com técnicas de trabalho e uso de tecnologias. Vamos agora às disciplinas que compõem o primeiro módulo. Vamos lá? Módulo 1 Núcleo de Formação Técnica Geral Disciplinas Orientações Gerais Fundamentos e Práticas em EAD Orientações da Prática Profissional Supervisionada PPS Informática Básica Produção Textual na Educação Escolar O segundo módulo é composto por seis disciplinas também comuns a todos os cursos. É o núcleo de formação pedagógica. Este núcleo tem uma carga horária de 360 horas e traz a proposta de ampliar a visão dos funcionários sobre a escola para que possam repensar e reorientar suas práticas e suas relações com a própria escola, com os demais segmentos que compõem a comunidade escolar e, sobretudo, consigo mesmos, como pessoas e como educadores. Vamos conhecer as disciplinas que compõem este segundo módulo. Vamos ver? Módulo 2 Núcleo de Formação Pedagógica As disciplinas são Funcionários de escolas Cidadãos Educadores Profissionais e Gestores Educadores e Educandos Tempos Históricos Homem Pensamento e Cultura Abordagens Filosóficas e Antropológica Relações Interpessoais Abordagem Psicológica Educação Sociedade Trabalho Abordagem Sociológica da Educação e Gestão da Educação Escolar O terceiro módulo é o Núcleo de Formação Específica que procura fornecer ao estudante conhecimentos técnicos e tecnológicos específicos de sua profissão Este núcleo possui oito disciplinas que visam desenvolver competências e habilidades necessárias à profissão do técnico em educação atendendo as especificidades de cada curso Vejam quais são as disciplinas Módulo 3 Núcleo de Formação Específica Curso Técnico em Alimentação Escolar Disciplinas Direito Administrativo e do Trabalho Alimentação e Nutrição no Brasil Alimentação Saudável e Sustentável Políticas de Alimentação Escolar Produção e Industrialização de Alimentos Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas Organização e Operação de Cozinhas Escolares Planejamento e Preparo de Refeições Saudáveis na Alimentação Escolar Curso Técnico em Infraestrutura Escolar Disciplinas Direito Administrativo e do Trabalho Teorias do Espaço Educativo Meio Ambiente Sociedade e Educação Técnicas de Construção Equipamentos Hidráulicos e Sanitários Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Equipamentos e Materiais Didáticos Segurança na Sociedade e nas Escolas Curso Técnico em Multimeios Didáticos Disciplinas Direito Administrativo e do Trabalho Teorias da Comunicação Audiovisuais Biblioteca Escolar Oficinas Culturais Laboratórios Informática Aplicada à Educação Informática Aplicada às Artes Curso Técnico em Secretaria Escolar Disciplinas Direito Administrativo e do Trabalho Trabalho Escolar e Teorias Administrativas Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola Legislação Escolar Técnicas de Redação e Arquivo Contabilidade na Escola Administração de Materiais e Estatística Aplicada à Educação Atenção É importante ressaltar que em todos os cursos do Módulo 3 temos a parte diversificada que contempla as disciplinas de Libras Noções Introdutórias e de Primeiros Socorros com a carga horária de 60 horas cada uma A estrutura do curso conta ainda com a PPS ou Prática Profissional Supervisionada que equivale a 300 horas As 300 horas da PPS somadas às 1.200 horas da carga horária específica dos módulos totalizam 1.500 horas de curso Vamos agora conhecer como será na prática o desenvolvimento do nosso curso De acordo com a metodologia do pró-funcionário temos os momentos presenciais intensivos e os momentos à distância Os momentos presenciais intensivos são realizados nos polos avançados como este que está acontecendo agora e tem como finalidade apresentar as disciplinas introduzir e construir novos conhecimentos dar orientações gerais realizar as atividades propostas propiciar a troca de experiências entre cursistas tutores e professores formadores sanar as dúvidas ou dificuldades e avaliar os resultados chamamos de momento a distância o tempo destinado a realização das atividades que estarão disponíveis tanto no ambiente virtual de aprendizagem o AVA quanto na forma impressa A utilização do ambiente virtual será intensa durante todo o curso Para alguns cursistas o manuseio de computadores pode ser algo um pouco desafiador mas se este for o seu caso não se preocupe na próxima aula daqui a pouquinho daremos uma explicação detalhada de como acessar e utilizar a sala virtual Tudo será feito passo a passo e vocês poderão contar ainda com o auxílio do seu tutor para sanar qualquer dúvida nos encontros presenciais ou durante os plantões Tudo vai acontecer assim de forma muito simples cada novidade ao seu tempo quando você menos esperar estará navegando pelo AVA com a maior facilidade Vejamos agora como a estrutura dos momentos presenciais intensivos No primeiro momento presencial intensivo de cada disciplina serão apresentadas videoaulas com os conteúdos do caderno didático e serão propostos os pratiques Já no segundo encontro vocês deverão apresentar um seminário fazer uma atividade de consolidação da disciplina e o registro do seu memorial Você deve estar se perguntando aí Diana mas o que são pratiques? Como será o seminário? Como é essa atividade de consolidação? E o que é memorial? Bem muita calma nessa hora Lembrem-se um passo de cada vez Veremos agora como são essas atividades e como elas serão avaliadas Os pratiques são atividades que têm por objetivo reforçar a compreensão das disciplinas e envolver o estudante em sua prática Essas atividades servem tanto para problematizar quanto para explicar ou provocar a construção ou reconstrução daquilo que se está acostumado a fazer Serão propostos cinco pratiques Três serão feitos durante o encontro presencial e dois deverão ser feitos em casa Serão distribuídos 20 pontos para os pratiques e quem os corrige e avalia é o seu tutor presencial O seminário tem o objetivo de trabalhar os principais conceitos discutidos na disciplina O seminário deverá ser apresentado em grupos Nele você e sua equipe poderão utilizar de diversos materiais como cartazes vídeos e slides para apresentarem aos colegas o tema proposto Ele será avaliado em 30 pontos Por isso caprichem na criatividade e organização Quem te avalia neste processo é o seu tutor presencial A atividade de consolidação é uma atividade elaborada pelo professor formador que leva o aluno a fazer uma reflexão de tudo que foi estudado durante a disciplina Nesta você terá a responsabilidade de demonstrar sistematicamente o que foi estudado e aprendido durante o estudo da disciplina Não será uma prova de perguntas e respostas não, viu? Essa atividade vale 20 pontos e a avaliação também será feita pelo seu tutor presencial Caros cursistas sabemos que cada um de vocês tem uma vida profissional intensa com muitas horas de trabalho além das intermináveis atividades domésticas e que em meio aos atropelos da vida é possível que um ou outro cursista atrase a entrega de alguma atividade ou tenha algum outro contratempo no decorrer do curso Se isso acontecer você terá oportunidade de colocar tudo em dia no período que chamamos de nivelamento O nivelamento acontecerá sempre ao final de cada disciplina Ele corresponde a um período de 5 dias e será ofertado ao cursista que não conseguiu realizar todas as atividades propostas da disciplina ou que na avaliação de desempenho tenha obtido o conceito D ou que não tenha obtido a frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina Mas eu peço a você que se esforce em manter seus registros e atividades sempre em dia Lembre-se o seu sucesso depende muito do seu esforço Não deixe nada para a última hora Ainda falando sobre a estrutura do curso trataremos sobre o tema Memorial O Memorial tem por objetivo levar o aluno a refletir suas vivências e experiências relacionadas à sua prática com as teorias estudadas e conhecimentos construídos nas disciplinas O memorial documenta a trajetória do cursista a partir das suas reflexões Portanto torna-se um texto que permite fazer a autoavaliação de todo o processo de aprendizagem teórica e prática O tutor à distância é quem vai fazer a correção e avaliação do seu memorial Para ele o memorial serão distribuídos 30 pontos O cursista deverá apresentar o mínimo de 75% da carga horária em cada disciplina do curso para ser aprovado A frequência será comprovada por meio de assinatura nas listas de presença Os momentos presenciais intensivos como este nos casos em que as atividades forem à distância será observada a participação do cursista nas atividades propostas no AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem ou outra forma previamente planejada E por falar em avaliação temos também os estudos independentes e repercurso O processo dos estudos independentes acontecerá no final de cada módulo para o aluno que obtiver um conceito de ou não apresentar a frequência mínima de 75% em qualquer uma das disciplinas O aluno que não conseguir aprovação nos estudos independentes será dada uma nova oportunidade É o que chamamos de repercurso Mas atenção Para participar do processo de estudos independentes o cursista tem que estar devidamente rematriculado ao final de cada módulo Seu tutor vai informar direitinho as datas para rematrícula É importante dizer que tanto nos estudos independentes quanto no repercurso serão aplicadas avaliações online sobre os conteúdos estudados em cada módulo Vejamos então o que é preciso para você ser aprovado e receber o certificado deste curso Anote aí Ter frequência igual ou superior a 75% nos momentos presenciais intensivos de cada disciplina Atingir o mínimo de 60% da média aritmética do total de pontos distribuídos em cada disciplina Construir o memorial referente a cada disciplina e ao final do curso realizar a consolidação com todos os capítulos cumprir as 300 horas da carga horária da prática profissional supervisionada a PPS Ufa! São muitas informações não é mesmo? Mas não precisam ficar preocupados não pois tanto nós aqui quanto o seu tutor que está aí estaremos sempre informando orientando tirando as dúvidas e apoiando vocês em todo o desenvolvimento do curso Agora chegou a hora de fazermos os primeiros pratiques O seu tutor vai dar a vocês todas as orientações para estes pratiques Façam com bastante comprometimento e atenção Daqui a pouquinho estarei de volta Mãos à obra e até logo! E aí Legenda Adriana Zanotto